O que foi a nossa história, determina o presente, toda a nossa trajetória que formou a nossa gente, o que somos na essência, nossa humana consciência, o que somos de verdade, só encontra quem procura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Escreveu Gassi Ribeiro, estudando a raiz, sobre o povo brasileiro, só a obra que nos diz, nossa civilização, toda a miscigenação que virou diversidade, bem além de raça pura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. O Brasil original, ocupado de invadir a vivência assim tribal, até hoje o perseguir, numerosas as nações, matanças, perseguições de primal humanidade, e Brasil primal figura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Português, navegador, vem aqui e fez achamento, ser o colonizador, por riqueza, tal fomento, que impôs o idioma, explorou todo o bioma, ao impor sua vontade, implantou a estrutura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Africano escravizado, que veio em Nalnegreira, para a terra, arrancado da lavra canavieira, e depois mineração, de café, a plantação, construiu brasilidade, coautor dessa escultura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Toda essa descendência está no DNA, disso temos consciência, para onde que a gente vá. Brasil, um novo mundo, com sentido mais profundo, vozes da latinidade, variada a tal pintura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Misturados e latinos, caldeirão das etnias, conjugados os destinos, encarando as tiranias, nós latino-americanos, ao unificar os planos de justiça e liberdade, alforria e futura, etnia e cultura, toda a nossa identidade. Aqui quem vos fala é Alain Salles, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife. Amém. 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 Amém.